Fala galera, antes de começar o vídeo de dicas aqui, já queria apresentar um aplicativo muito foda que será muito útil pra você cartoleiro Se chama Crowdscores, com ele tem como acompanhar o resultado ao redor do mundo, todos os resultados, as estatísticas e claro, as notícias do seu clube coração Então, pra escalar os melhores jogadores do Cartola, acompanha as estatísticas, baixe o aplicativo Crowdscores, o primeiro link na descrição E o link aí fixado em todos os comentários E aí pessoal, aqui é o Vilmar do canal Vilmar Soccer News Hoje eu estou aqui a convite do meu amigo Matheus Batista, pra escalar um time bons e baratos aí pra vocês O time custou 110 cartoletas e me sobraram ainda 100 cartoletas, pessoal Isso quer dizer que esse time tanto pontua bem, quanto valoriza bem Só pra vocês terem uma ideia, a média desse time supera os 60 pontos, beleza? Então, portanto, é um ótimo time pra se seguir, beleza? E o outro recadinho é que a live do Cartube vai rolar aqui no canal Nosso Cartola, do nosso amigo Jailton José, um cara muito gente boa O Cartube é composto por mim, Vilmar Soccer News, o nosso Cartola O Cartola Master, o Eu Sou Cartoleiro e o É Nóis Queiroz, beleza pessoal? Mas, precisamente, a live dessa semana vai ser sexta-feira aqui no canal Nosso Cartola Nosso amigo Jailton José, essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aqui nas thumbs Beleza, pessoal? Vai ser sexta-feira, às 19h, no canal Nosso Cartola, beleza? Então vamos lá, bora pras dicas aí, escalar esse time pra vocês Então, rapaziada, vamos lá, vamos escalar esse time aí Antes, eu quero pedir pra vocês, se vocês curtirem o time Ou a maneira que eu escalei o time, passem lá no meu canal, beleza? O link vai estar aí na descrição e me ajudem a chegar a 26 mil inscritos O goleiro do nosso time aqui vai ser o Aranha Goleiro da Ponte Preta, que vai jogar fora de casa contra o Havaí Ele já tem quatro jogos sem sofrer gols no campeonato E 15 defesas difíceis Pra um time barato, eu acho que o Aranha é uma boa opção, beleza? O primeiro lateral vai ser o Trauco do Flamengo Que vai jogar em casa contra o São Paulo Talvez até mesmo saia com o SG O Flamengo, na minha opinião, é um grande favorito pra essa rodada Principalmente se repetir a partida que fez contra a Chapecoense O próximo lateral, Guilherme Arana do Corinthians Que vai jogar em casa contra o Botafogo O Corinthians, eu também acho que pode sair com o SG nessa rodada O Corinthians é o líder do campeonato O Guilherme Arana vem jogando bem É claro, se você tiver cardoleiro sobrando Você pode escalar aí o Fagner no lugar do Guilherme Arana Beleza? Primeiro zagueiro Márcio Do Coritiba Eu acho que o Coritiba não leva gol do Vasco, mano E o Márcio, ele tem uma vantagem Que ele vai pra área de vez em quando Tenta fazer gols Tanto é que já tem até um golzinho aí no campeonato Acho que o Márcio é uma boa opção Pra um time barato, sem dúvida Talvez saia com o SG E ainda tem esse lance de ir pra área do adversário E ainda meter um golzinho Próximo zagueiro O Reinaldo Do Fluminense Eu não costumo escalar zagueiros do Fluminense, rapaziada Mas o cara já tem 17 roubadas de bolas Em 6 jogos Então, é um bom zagueiro sim Pra um time barato, eu acho que pode ser uma boa Beleza, pessoal? O problema é que ele só tem um jogo sem sofrer gols Como eu já disse, o Fluminense toma gol quase todo jogo Esse é um problema Você tem que pensar nisso Beleza? Mas não temos tão boas opções assim baratas no mercado Primeiro meio campo Marquinhos Gabriel do Corinthians Vai jogar em casa contra o Botafogo O Marquinhos Gabriel talvez faça um gol Dê uma assistência aí Já tem dois gols no campeonato Então, no campeonato Então, pode ir muito bem nessa rodada Beleza? O próximo meio campo vai ser o Gustavo Scarpa O dono do time do Botafogo lá Tem tudo pra imitar contra a Chapecoense Porque a Chapecoense é um time que joga Mas deixa jogar Então, o Gustavo Scarpa Eu acredito que deva ter espaço Pra mostrar o que ele sabe fazer E o que ele sabe fazer, a gente já sabe É destruir as defesas adversárias Nossa, agora enche a moral do Gustavo Scarpa O próximo meio campo aqui É o Patrick do Sport O Patrick tem 27 roubadas de bola no campeonato E ele em apenas 6 jogos Em apenas 6 jogos Ele tem 27 roubadas de bola no campeonato Então, rapaziada É uma ótima opção Beleza? Agora, se você tiver mais cartoletas E não confia em volante Você pode escalar o Diego Souza No lugar dele O Diego do Flamengo Tem várias opções aí Mas pra um time barato Acredito que o Patrick seja uma boa Beleza? O seguinte jogador aqui Agora no ataque Vai ser o Paulo Guerreiro do Flamengo A gente só torce pra ele fazer a metade dos pontos Que ele fez contra a Chapecoense Fazendo a metade Já tá perfeito Beleza, pessoal? O Paulo Guerreiro do Flamengo Deve deixar o seu golzinho aí Contra o São Paulo O seguinte atacante É André Cachaça Ou André Balada Do Sport Já tem 4 gols no campeonato Uma assistência O cara pode ser uma boa, cara O problema é que ele não é tão confiável, né? Como disse Se você tiver cartoletas sobrando aí Sei lá Coloca o Henrique Dourado Coloca o Luca Da Ponte Preta Pode ser uma opção melhor Mas pra um time barato Acredito que ele deva ir bem Beleza? Custando apenas 8 cartoletas O André do Sport Jogando em casa Contra o Atlético Paranaense E o João do Corinthians, cara O João do Corinthians O problema é que ele tem que fazer gol Se ele não fazer gol A gente já sabe o resultado É esse menos 3 Que vocês estão vendo aí Mas ele já tem 5 gols no campeonato Em 10 partidas disputadas Ou seja, a cada 2 jogos Ele marca 1 Ele não marcou na última partida Quem sabe ele desencanta nessa Beleza? E o técnico do time vai ser o Zé Ricardo Do Flamengo O time custou 110 cartoletas E me sobraram mais de 100 cartoletas aí E esse time tem uma média de mais de 60 pontos Beleza, pessoal? Espero que vocês também tenham gostado Do nomezinho do time É lindo e maravilhoso Eu sei Beleza? Então é isso A live do Cartube Sexta-feira Lá no canal Nosso Cartola Às 19 horas E se vocês curtirem meu trabalho Se inscrevam no canal Então tamo junto, pessoal Um grande abraço a todos vocês Valeu, Batista, pelo convite É uma honra estar aqui mais uma vez E é nóis Fui, pessoal